Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live, quarta-feira, 20 horas. Pra quem não me conhece, eu sou Camila Souza e eu ajudo você a controlar a sua glicemia do 300 ao 100 em 4 semanas. Estamos mais uma live aqui, mais uma quarta-feira. Estava ansiosa pra vir aqui. Vamos entrando. Boa noite a todos. Vamos entrando, fiquem à vontade. Demorei um minutinho pra começar a live, mas fiquem tranquilas. Boa noite, pessoal! Boa noite! E aí, como vocês estão? Vamos esperar um pouquinho que o Instagram está avisando. Oi, Vanderli! Boa noite! Boa noite, essa live vai ser boa pra mim, pois tenho ansiedade. Débora, eu estava ansiosa pra começar a falar na live. Gente, todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Então, eu não sou... Eu sou nutricionista, então eu não sou a melhor pessoa pra ajudar totalmente vocês. Mas eu quero dar dicas para ajudar vocês em alguns passos para melhorar isso, porque é muito importante, tá? Então, boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Souza. E eu ajudo pessoas a controlar a glicemia do 300 ao 100 em 4 semanas. E hoje eu estou aqui pra mais uma live. Pra quem não sabe, eu faço live toda quarta-feira, às 20 horas. E vocês não vão ficar livre de mim, porque eu vou até o final... Até ano novo. Até a quarta-feira de semana do ano novo eu estarei aqui falando com vocês. Boa noite, Arlete! Essas dicas serão muito valiosas, pode ter certeza, se Deus quiser. Coloquem em prática, gente. Vou esperar só uns minutinhos pra entrar mais gente. O povo tá entrando ainda. Senão eu tenho que ficar repetindo. E aí, como vocês estão? Como estão passando a semana? Está tudo certo? Oi, boa noite, Sônia. Boa noite, pessoal. Eu não coloquei o tema aqui, né? Ai, agora eu não consigo escrever. Boa noite, Liveline. E aí, gente? Vou esperar só mais um minutinho, tá? Não vou ficar enrolando, não. E aí, quem perder a live, depois vem e assiste novamente, porque vai ficar salva, tá, gente? E se vocês não assistiram a live de semana passada, vocês têm até hoje meia-noite. Então, eu vou tirar do ar, não vai ficar aqui mais salva de semana passada. Então, vocês vão lá, se vocês não assistiram ainda. Certo? Semana está correndo bem com você, Camila. Está tudo bem, graças a Deus. Eu estou super atarefada com várias alunas entrando na minha turma e estou muito feliz por isso, gente. Muito, muito feliz. Espero que eu ajude muitas pessoas. Enfim, vamos começar. Hoje eu queria vir aqui falar mesmo sobre emoções e dar quatro dicas para vocês sobre isso. Então, eu acredito que muita gente pensa, nossa, eu tenho ansiedade, eu tenho estresse, eu tenho aquilo. Mas o que é? O que eu faço? Como assim? Você não tem um rumo assim para me ajudar? E realmente, gente, hoje em dia, principalmente hoje em dia, eu acho que antigamente se tinha, não era tão falado, não era tão comentado. Eu acredito eu, né? Porque antigamente eu não estava aqui. Mas agora as pessoas estão mais estressadas. A gente tem uma pressão maior, eu acredito eu. Por quê? Porque o mundo está evoluindo muito rápido e a gente tem que evoluir junto com eles, né? E normalmente a gente tem que lidar com muitas pessoas. E lidar com pessoas não é tão fácil assim, gente. Não é tão fácil. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma, né? Então, são várias emoções no decorrer da pele. E piorou a situação com a pandemia, né? Então, sim, a situação de ansiedade, de estresse, de emoções, assim, a flor da pele, piorou muito com esse ano de pandemia, né? Porque ninguém esperava isso. Todo mundo ficou com medo. Então, pelo menos, nossa, em março, eu estava trabalhando numa loja e numa loja de suplementos e dieta inteiral para a nutrição mesmo, gente. E o povo estava ficando doido, doido. Estava fazendo estoque. Ia lá na loja, ó. E eu estava ganhando comissão, né? Porque todo mundo fazendo um estoque enorme para ficar em casa, achando que o mundo ia acabar. Tinha uma clínica de vacinação do lado e todo mundo desesperado para tomar vacina. O povo ficava no meio da rua, assim, ó. Parecia que o mundo ia acabar em março. Então, é como todo mundo brinca, né? Está brincando, está zoando o meme no Instagram e no Facebook. Que o mundo, o ano, passou de março para dezembro, né? Pulou, né? Não teve mais esses meses anteriores. Para mim, foi diferente. Eu vivi todos os meses normal. Claro que não tão normal, né? Porque a pandemia atrapalhou um pouco. Mas não foi tão, assim, assustador, né? Então, a gente tem que aprender a controlar isso, essas emoções. Porque, realmente, a gente assusta por muita coisa, a gente desespera por muita coisa. Às vezes, a gente fica, é... A gente pensa em coisas para as outras pessoas. Eu, pelo menos, sou preocupada. E aí, eu quero pensar no que a outra pessoa vai pensar de mim. Ou eu quero pensar no que a outra pessoa vai fazer. E não é problema meu, né? A outra pessoa é problema dela. Então, a gente, a gente, realmente, a gente tem que parar e se colocar no nosso lugar. E entender que o nosso problema é nosso. O problema de outra pessoa é deles, né? Ninguém tem que jogar... Se você está estressada hoje e amanhã você ainda está estressada e vai trabalhar. Ninguém tem a ver com o seu estresse. Ninguém tem a ver com os seus problemas de casa. Não levem problemas de casa para a rua. Não levem problemas de casa para outro lugar. Certo? Então, só uma introdução mesmo para vocês entenderem mais ou menos a minha ideia e meus sentimentos. Para vocês também ligarem aos sentimentos de vocês. Agora que tem um pouquinho mais de gente, eu respondo as perguntas no final. Para quem é novo aqui, não me conhece, não participa das minhas lives, eu respondo só no final. Então, fiquem tranquilos. Não adianta ficar repetindo perguntas. Porque eu vou voltar para cima e vou ler, tá? Ah, e outra informação muito legal é que se vocês puderem mandar para algum amigo diabético, alguma pessoa que vocês conhecem diabético para entrar na live aqui comigo agora, eu quero mais pessoas aqui comigo hoje, né? E também tirar um print de mim e postar nos seus stories e eu ficarei muito agradecida e feliz de vocês me marcarem e eu remarcar. Certo? Então, o que é a palavra emoção, gente? Ela é uma palavra de mover para fora. Então, emoções realmente a gente move de dentro para fora, né? Tudo vem daqui de dentro, tudo vem da nossa cabeça, tudo vem do nosso emocional, né? Então, o nosso emocional move de dentro para fora. Então, é um significado muito real, né? Muito real, porque é o que acontece. E são emoções que dão impactos físicos. Por quê? Em vez de acontecer isso tudo lá dentro, começa a se transformar aqui para fora. Então, até a nossa... Como é que fala? Nosso rosto mesmo, nossa fisionomia muda quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso e tudo mais, não é verdade? Então, realmente, esses episódios, eles acontecem para fora da gente. Eles podem acontecer para dentro. Quando a gente é ansioso, a gente fica remoendo. A gente não coloca muito para fora. Mas quando a gente tem estresse, a gente coloca para fora. Quando a gente sente medo, a gente pode estar colocando para fora também, né? Até a emoção, né? De estar muito feliz, a gente coloca para fora. E você já parou para pensar quantas emoções existem? Gente, eu nunca tinha parado para pensar e nem para contar quantas emoções existem. E existe... Bebam água. E existem 27 tipos de emoções. Que legal, né? Eu só vou dar uma breve resumo aqui, gente, tá? Porque eu não quero entrar muito nisso, não. É só para vocês entenderem e para depois eu dar dicas para vocês. Então, 27 tipos de emoções que a gente pode ter, né? Então, tem umas que a gente nem sabe que é direito uma emoção, mas é, tá? Então, admiração, adoção, um alívio, certo? Anseio, ansiedade, que é um ponto principal que eu quero falar. Apreciação estética, arrebatamento, calma, confusão, desejo sexual, dor empática, espanto, estranhamento também, excitação, horror, inveja, interesse, júbilo, nojo, nostalgia, raiva, romance, satisfação. Então, surpresa, tédio, tristeza. Gente, então raiva entra no estresse, né? Então, eu quero citar aqui dentro dessas emoções, os mais principais, o que eu quero mais falar para vocês é sobre ansiedade, estresse. Isso mesmo, raiva, estresse e ansiedade, tristeza também envolve muito. Porque no final eu vou explicar para vocês o que acontece com a relação de diabetes e essas emoções, esses estresses, esses picos que a gente precisa ter uma calmaria nesses momentos, certo? Então, existem essas emoções e a gente precisa nos conhecer. Você precisa se conhecer primeiramente, sabe? É o primeiro passo para você conseguir controlar a sua emoção, suas emoções, as suas ações. Você precisa se conhecer para você conseguir controlar a sua cabeça, certo? Então, o emocional é um processo bem gradual, de pessoa para pessoa e não se desespere, é normal, tá? Então, se a gente tem ansiedade e eu estou falando para a pessoa acalmar, realmente não é fácil acalmar, gente. E esses gatilhos, estresse, ansiedade, são gatilhos, certo? Então, gatilhos emocionais que acontecem no decorrer do tempo. Então, vai muito da sua personalidade. Se você é mais calma, você também vai ter ansiedade e estresse, mas você vai saber controlar. Mas se você é mais explosiva, mais agitada, você vai ter mais esse sofrimento com essas emoções. Então, esse estresse, essa ansiedade vai aparecer mesmo. São gatilhos que acontecem no decorrer da nossa vida, através de histórias, de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, não tem como eu mensurar por que está acontecendo isso. Por que eu sou ansiosa? Por que eu sou desse jeito? Porque, gente, aconteceu muita coisa na minha vida para eu ter problemas, para eu ter ansiedade, para eu ter estresse, né? Então, eu tenho esses gatilhos liberados há muito tempo. Essas coisas acontecem desde criança. Então, quando a criança está lá, no distúrbio dela, lá no supermercado, fazendo uma birra para querer alguma coisa. Isso já é uma emoção que ela já põe para fora desde criança, gente. Então, não tem muito. É um gatilho que ocorre quando você quer alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa triste, ou quando você está ansiosa para acontecer uma coisa boa, ou uma coisa ruim, tá? Então, o acontecer vem do nosso dia a dia mesmo. Então, tente controlar suas emoções, gente. Tente, tá? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. Então, o primeiro passo, a primeira dica importante, mais importante daqui, é a gente se conhecer mesmo, igual eu falei. Então, no momento que a gente se conhece, a gente consegue bater aqui na nossa cabeça e falar Nossa, eu consigo mandar na minha cabeça, certo? Então, você tem que se conhecer para você conseguir controlar suas emoções. Principalmente quando a gente vai comer, né? Então, a gente vai comer, a nossa cabeça vai antes e já pensa, né? Na verdade, a nossa emoção vai antes. A gente pensa mais com o olho do que com a vontade mesmo. É igual eu falo, a fome física é a fome emocional. Então, se você tem muita fome emocional, é porque você realmente não começa a controlar a sua cabeça. Você não manda nela. Ela que manda em você. E não é bem assim, né? A gente tem que saber o momento de se controlar. Então, esse primeiro passo é controlar essas emoções. O segundo é você ir à terapia, tá? Eu não sou nenhum tipo de terapeuta. Eu não sou a melhor pessoa para ficar ajudando, para fazer, para ajudar na ansiedade e tudo mais. Eu sou apenas nutricionista e gosto de ajudar vocês com a comida, certo? Mas eu quero falar para vocês que é muito, muito, extremamente importante fazer terapia. Nossa, mas eu vou ter que fazer terapia, eu vou ter que passar por psiquiatra. Psiquiatra só vai gente doida. Não, gente. Pelo amor de Deus, já passou a época disso, tá? Normalmente, os idosos falam muito isso, né? Não, gente. Não existe isso. Todo mundo tinha que passar por um terapeuta, por um psiquiatra, para ter um autocontrole da nossa cabeça. Porque hoje em dia, todo mundo precisa. Por mais que você ache que você é controlado emocionalmente, você um dia estoura, você um dia explode. Então, uma terapia, uma psicóloga ou um psiquiatra é muito importante ao nosso lado. É muito importante para ajudar a gente no nosso dia a dia, a conseguir melhorar o nosso dia a dia, tá? Porque tudo está interligado, certo? Então, tudo está interligado. O principal foco é manter a calma. Então, como que mantém a calma? Mantém a calma fazendo aquilo que você gosta. Então, primeiro você para, respira, tá? E você... Gente, hoje eu tenho uma aluna que ela faz meditação. E eu fiquei muito assim, nossa, que legal. De verdade. Por quê? Porque eu acho que eu não consigo... Eu nunca tentei fazer uma meditação. Alguém aqui faz meditação? Gente, você para. Você tem que tirar tudo das suas pensagens. Parar de pensar em qualquer coisa e focar naquele momento, né? Que eu já ouvi, já estudei algumas coisas sobre isso. E eu acho que seria muito difícil para mim isso. Mas eu quero. Isso eu quero no decorrer do meu tempo, do meu ano que vem. Assim, é um objetivo novo para mim. Mas fazer algo que você gosta. Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente consegue controlar nossa emoção. A gente consegue ficar mais tranquila. A gente consegue ficar mais relaxado, certo? Então, fazer o que a gente gosta ou fazer uma atividade física é um ponto muito importante para tirar as coisas da cabeça. Na verdade, nem tanto. Porque quando a gente está fazendo atividade física na academia ou funcional com outras pessoas envolvidas, sim, a gente consegue focar naquele momento e a gente consegue melhorar e acalmar tudo. Mas quando a gente está fazendo caminhada, eu acho que caminhada é uma terapia também. Ou não, né? Porque daí a gente começa, pelo menos quando eu vou sozinha, a gente começa a pensar em tudo. Tudo que está aí em volta. Sei lá. Eu acho que é pior. Eu acho que se você tem um gatilho da ansiedade e do estresse, o negócio desencadeia ali. Porque vai sempre acompanhada, gente. Porque se vai sozinha, eu acho que começa a pensar em tudo. Ou se não, vai ouvindo música. Porque é difícil. Então, a atividade física que eu falo é faça uma academia, faça uma atividade que você faça em grupo. Normalmente, quando você está com mais pessoas, é mais motivação, é mais ânimo para você fazer aquilo. Quando você está sozinha, é menos motivação e menos ânimo. Claro que você pode estar motivada sozinha, você pode fazer tudo sozinha, tá? Mas é só uma dica mesmo para vocês terem uma pessoa sempre por perto para estar te ajudando. Um outro passo que eu deixei aqui para vocês, uma outra dica, é tentar identificar o motivo daquela tristeza ou daquela ansiedade. O que está acontecendo? Refletir. Porque às vezes você está muito ansiosa ou estressada por uma coisa que nem a sua. Por uma situação que nem aconteceu com você. E aí você se estressa por aquela pessoa ou você fica ansiosa por aquela pessoa, sabe? Então, procure entender essa situação que está acontecendo. Procure entender se você realmente precisa estar nesse ponto que você está de estresse, no pico de ansiedade, por aquele momento, sabe? Se você tem necessidade daquilo, se é do seu ponto de vista, você pode se acalmar através de você identificar o motivo que está acontecendo. Então, sim, é muito importante isso. Por mais que você não esteja refletindo nisso agora, pare e pensa no que eu estou falando. Porque realmente, gente, a gente vê que é real, é verdade. Se a gente parar, refletir o motivo. Nossa, para que eu estou estressada por aquilo? Agora mesmo, gente, meu namorado estava me estressando. E eu fiquei parada pensando, para quê? Como eu sou boba de ficar estressada por causa disso, gente? Como eu sou boba? Então, eu revi o motivo e estou aqui de boa, tranquila. Não estou nem aí pelo motivo, não estou estressada mais. Então, claro que não é fácil fazer isso, né? Claro que não é fácil ver o motivo e ficar tranquila. Mas, igual, por exemplo, esse que é motivo bobo e eu me estressei à toa, gente. Então, a gente pode rever a nossa situação em vez de a gente ficar se estressando muito. Fazer uma lista de sentimentos. Então, nossa, Camila, para que eu vou fazer uma lista? Gente, toda vez que a gente escreve, escreve, não é digitar no computador. Toda vez que a gente escreve, a gente fixa mais aquilo na nossa cabeça. Toda vez que você escreve alguma coisa, pelo menos, vamos supor, quando você está estudando alguma coisa, se você escreve, você aprende mais, você fixa mais aquilo na sua cabeça. Então, sim, fazer uma lista de sentimentos, fazer uma lista de emoções, mostrar, desejar coisas boas nessa lista, tá? Então, realmente, faça uma lista, coloque coisas boas nessa lista e se tiver com coisas ruins, escreva também para você entender que você não precisa daquilo, você tem que jogar aquilo para fora, até porque a emoção, igual eu falei no começo da live, a emoção quer dizer de dentro para fora. Então, você tem que jogar aquilo para fora. Não fique remoendo. Quem é ansioso, estressado e fica remoendo é muito pior, tá, gente? Às vezes, quando dá aquele gatilho de estresse e joga para fora na hora, é até melhor, eu acho que o alívio vem muito melhor do que ficar remoendo. Então, toma cuidado com isso. Isso é um aspecto muito forte para piorar a sua saúde, tá? Então, desenvolve várias coisas através disso, que são sentimentos à toas, que a gente pode melhorar eles, tá? E também, automotivação. Então, tipo assim, se automotive, deixe coisas boas para te motivar, tá? Eu acho que uma coisa muito legal que eu ouvi falar esses dias é você fazer papelzinhos e pregar. Com post-it mesmo, se você quiser, e pregar na onde você tem mais visão, tá? Porque isso te motiva, isso te ajuda. Então, por exemplo, nossa, vai começar 2021. E você, sabe o que você vai fazer da sua vida? Porque começou 2020 e agora você está aqui e às vezes você não fez nada esse ano. Você não mudou nada, você fez a mesma coisa o ano inteiro. E tudo que você falou que você ia fazer diferente, você não fez nada. Gente, começa a listar, de verdade. Se você tem um objetivo para 2021, vamos supor, o objetivo é controlar a glicemia. Minhas alunas que estão aqui, o objetivo delas é controlar a glicemia, né, gente? Então, o controle da glicemia é seu objetivo? Escreve e lista. Isso vai ser uma automotivação para você. Porque você sempre vai estar com aquilo na cabeça, tá? Não é para paranoica, ficar paranoica e falar, nossa, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não, gente, é só para automotivar, para você ter realmente um objetivo, certo? Seu objetivo é fazer uma atividade física, porque você está sedentária, ficou o ano inteiro em casa por causa da pandemia. E ano que vem, se Deus quiser, vai ter vacina e a gente vai poder fazer qualquer coisa na rua. E aí, gente, vai fazer uma atividade física. Escreve aí, o que você gosta de fazer de atividade física? O que é bom para você e que te dá mais ânimo? Veja um exercício que te dê mais ânimo, veja um exercício que te motive mais. Então, sim, liste ele e faça, tá? Coloque em prática. Isso, tudo que eu estou falando, isso tudo eu estou colocando para mim mesma também, gente. Então, eu já estou fazendo minha lixinha para a gente ser motivadas, né? Para eu ser motivada a fazer coisas diferentes ano que vem, para o ano ser diferente, para o ano ser melhor, certo? Olha quem entrou, mais uma aluna minha, oi Ana Laura. Gente, então, automotivação é muito importante, tá? E outra coisa que é muito importante é se relacionar com pessoas que te motivam. Se você tem pessoas perto de você que não te motivam, que não está nem aí com você, que, olha, que não tem, vamos supor, pessoas que não têm diabetes e sabem que você tem que evitar aquilo, mas que não te ajuda, que só faz você sentir vontade daquilo, ou que faz você ficar mais estressada pelo fato de você não conseguir evitar aquilo, gente. Evite, evite essas pessoas, tá? Ou se não, senta e conversa. Fala assim, pelo amor de Deus, a gente precisa entrar num estado emocional juntos, a gente precisa ter uma cabeça boa juntos, né? A gente precisa pensar igual. Por quê? Porque se você conviver com pessoas que só te deixam para baixo, gente, não, essas pessoas não são boas, essas pessoas não fazem bem para você, para si mesmo e para a sua saúde, tá? Então, não conviva com essas pessoas. Se você tem algum amigo, algum conhecido que, nossa, só chega, parece que o ambiente até muda, parece que você fica até pesado depois, pesada, deixa essas pessoas para lá, de verdade, gente, de verdade. Então, comece a entender que você precisa conviver com pessoas que te ajudam e que te motivam, tá? É, rodeado de pessoas que te entendam e que querem o seu bem, que querem melhorar isso, tá? Então, comece o ano mudando o que você quer e o que você queria ter mudado esse ano e não mudou. Comece, porque vai ser diferente, você vai ver que vai ser diferente. E se começar e já ser alguma coisa diferente, depois vocês me contam, é que eu quero saber, tá? Porque eu estou sempre aqui nos stories contando as coisas para vocês, então vocês podem contar as coisas para mim. Não é sempre que eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento responder todo mundo, tá? Então, se vocês fizerem isso e mudar alguma coisa na sua vida, por favor, vem falar comigo que eu vou ficar muito agradecida, tá? Inteligência motivou, inteligência emocional, desculpa, gente. A inteligência emocional é controlar a nossa cabeça. E se a gente tem essa inteligência emocional, se a gente consegue controlar a nossa cabeça, controlar os nossos ânimos, os nossos estresses, você vai ter, você vai melhorar os seus níveis de estresse, você vai melhorar os seus níveis de ansiedade, certo? Tudo vai diminuir. Eu estou vendo aqui, ó, não é difícil. Basta termos força de vontade. Isso mesmo, Débora. Basta a gente ter força de vontade. Basta a gente ter ânimo e querer que mude, entendeu? O que fazer no final do ano? Você vai esperar no ano que vem pra fazer uma coisa diferente? Por que que você já não começa fazendo agora? Por que que a gente sempre deixa pra segunda-feira, gente? Por quê? Aí chega segunda-feira e a gente fala assim, aí a gente faz certinho, aí chega na terça e fez errado. Ah, e agora é só segunda-feira que vem. Segunda-feira é o dia internacional. Assim como o começo do ano é o mês internacional da mudança que você quer fazer diferente. E aí a gente só vai acumulando, né? Porque daí a gente deixa pra janeiro e em janeiro a gente não faz nada. Ai, ó, mês que vem eu vou fazer. Aí chega o final do ano agora, ano que vem eu vou fazer. Então pare de deixar pro próximo. Pare de deixar pro próximo ano, pare de deixar pra próxima semana, faça agora. Mude agora. Você vai ver como vai ficar mais livre, mais calmo. Você vai ficar mais tranquila por você ter conseguido melhorar e mudar o seu pensamento e mudar o que você queria, tá? Então voltando aqui pra inteligência emocional. Gente, inteligência emocional nada mais é do que, assim, você conseguir controlar a sua cabeça. Então, através de uma terapia, de uma psicóloga, ela vai te ajudar mais com isso. Mas se você conseguir melhorar isso, gente, vocês conseguem ter o equilíbrio emocional, vocês conseguem diminuir a estresse, a ansiedade, tá? Então, os quatro pontos mais importantes é você se conhecer mesmo, você entender o que você está aqui pra fazer, o que você faz de melhor. Então, coloque isso em prática, tá? É, goste mais de você. Veja mais coisa melhor em você, tá? Eu sei que você tem que gostar mais das pessoas, mas faça mais por você. Você tem que se amar em primeiro lugar. O segundo passo é muito importante é fazer atividade física. Muda, gente. Muda real. Quando a gente faz atividade física, a gente vê que a gente fica mais disposta. A gente fica com um dia melhor. Tudo bem que depois fica cansado, com dor e tudo mais. Mas você vê que você fica com o seu corpo mais leve, tá? Então, o segundo passo é atividade física. A atividade física vai ajudar no controle emocional, vai ajudar no controle da sua saúde, do seu estresse e tudo mais, tá? Controlar sua alimentação. Eu cheguei num ponto da alimentação, por quê? Porque é difícil, né? Você precisa de um plano alimentar individualizado e tudo mais, porque você precisa controlar a sua alimentação pra conseguir chegar num passo de falar Nossa, eu controlo o que eu como. Porque às vezes a fome emocional vem acima da fome física, né? Então, já comece tirando algumas coisas que não tem necessidade ou evitando. Por exemplo, fritura. Não tem necessidade. Você pode evitar. Não precisa consumir fritura todos os dias. Gente, por exemplo, minha avó. Minha avó com a minha filhada. Minha filhada mora junto com a minha avó. Ela só come bobeira. Minha filhada tem 7 anos e ela já tá desde criança aprendendo a comer bobeira. Por quê? Porque ela só come fritura. Minha avó falou assim, o que você vai comer hoje? Aí ela, quero ovo frito. Quero batata frita. Gente, pelo amor de Deus. Tira isso de todos os dias. Deixa isso pra uma vez na semana e olha lá, tá? Tô falando desse exemplo, porque a gente já aprende isso desde criança. E normalmente os mais antigos são os piores. São os que menos comem legumes, os que menos comem verduras, os que menos estão atentos com a saúde, porque vai falar que viveu a vida inteira, que a minha bisavó viveu a vida inteira comendo isso e nunca morreu, tá? Então, prestem atenção. Fritura não é uma coisa boa pra gente estar comendo sempre. Não é uma opção boa. Então, evite. Deixe pra momentos que você realmente tá com vontade de comer aquela fritura. Deixe pra momentos que você realmente vai sair e vai ter que comer aquilo, tá? Não fica fazendo na sua casa, porque realmente não vai fazer bem pra você. Açúcar. Então, todo mundo aqui já sabe, todo mundo aqui tem diabetes, né? Eu acredito eu que todo mundo que está me vendo tem diabetes. E já sabe que não pode comer açúcar, né? Não pode consumir alimentos com açúcar. Açúcar refinado, açúcar branco. Tem que ser educorante. Por quê? Porque o açúcar puxa o açúcar. O doce chama o doce. O que quer dizer com isso? Se você come doce hoje, amanhã você vai estar com mais vontade, vai duplicar a sua vontade de comer doce. Se amanhã você come duplicada a sua vontade de comer doce, no terceiro dia você vai triplicar a sua vontade de comer doce. Então, você tem que reduzir. Então, meio que tirar da sua vida e deixar para consumo esporádico, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, tente evitar esses alimentos doces pra você não ficar com mais vontade, até porque você não pode. Então, deixe pra consumo esporádico quando você for no aniversário e precisar comer um pedacinho daquilo e precisar comer um pedacinho de outra coisa que você estava com realmente vontade. Isso vale pra coisas com adoçantes também, por exemplo, com educorantes, que são os alimentos diet. Isso também puxa. Porque se você come um negócio doce com educorante, pode ser que amanhã te deixe com mais um gatilho pra você comer mais, tá? Então, tente equilibrar. Tente equilibrar a sua cabeça, porque ela manda muito nisso, certo? Beber bastante água, tá? Porque às vezes a gente tá com fome. A gente não tá com fome. A gente acha que a gente tá com fome, mas é fome emocional. Bebe água que passa. Ou se não, se for fome mesmo física, que sua barriga tá roncando, você come, tá? Mas se não for, bebe água ou... sai de dentro de casa. Se você fica muito tempo dentro de casa, isso é pior, porque daí você fica procurando coisa pra comer, se você for ansiosa. Então, vai dar uma voltinha na rua, vai dar uma volta no quarteirão, que isso já alivia, isso já acalma a sua emoção de ansiedade, tá? Em relação ao estresse. Quando você já está estressada, você acha que a comida é a sua resposta pra você diminuir o estresse. Então, por isso que eu falei que é inteligência emocional. Você precisa saber lidar com a sua cabeça pra ela entender que aquilo não é o que vai te ajudar a melhorar. A comida não é o que vai aliviar. A gente é acostumado com isso, de querer comer para achar que ela vai aliviar aquela dor que a gente está sentindo no momento. Mas não vai, tá? Isso só vai piorar a sua situação. Então, se você realmente estiver com fome, você come. Agora, se for fome emocional, se for alguma coisa emocional que você está com ansiedade, com estresse e tudo mais, tente se acalmar, tá? Eu sei que não é nada fácil se acalmar. Eu sei disso, gente. Eu passo por isso. Então, vamos tentar melhorar, igual eu falei. Vamos conviver com pessoas que tentem melhorar a gente, que tentem dar mais ânimo pra gente. Vamos conviver com coisas que a gente goste de fazer. Claro que não é todo momento que a gente consegue fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas pelo menos uma vez na semana, tire um tempinho pra você, se ame mais e faça uma coisa que você gosta, tá? Que seja, sei lá, comece a aprender a gostar de atividade física. Se você não gosta de jeito nenhum de atividade física, começa a aprender. É sério, começa. Vai lá, faz uma caminhada, vai lá, faz uma atividade física, mas começa a aprender que isso é um... Gente, é a ligação. É atividade física e alimentação, tá? Então, não tem como você falar que não gosta, que você odeia, que você vai ter que aprender a gostar. Então, aprenda a gostar. Que isso vai melhorar a sua saúde. E por que eu quis falar de emoções, de estresse e de ansiedade? Porque hoje em dia é o que eu falei, tá muito ligado, tá? No estresse e ansiedade. Quando acontece esses estresse e ansiedade ou qualquer outro tipo de emoção, a gente desmorona na comida, que eu acabei de falar. Então, a gente acha que a comida é a nossa fome física, mas é a nossa fome emocional. E isso leva à obesidade, isso leva a complicações, como o diabetes. Então, sim, estresse, ele está ligado ao diabetes por causa disso. Porque ele desencadeia mais gatilhos pra acontecer mais coisas. Então, é por isso que está ligado muito o nosso emocional. E, ai Camila, então o estresse e a ansiedade descontrolam a minha glicemia? Praticamente descontrola a sua glicemia, sim. Porque naquele momento que você está naquele pico de estresse, pode ser que você vai querer comer mais. Naquele momento que você está ansiosa, ou você para de comer, porque tem gente que para de comer e tem gente que come mais. Eu sou a que come mais quando eu estou estressada e ansiosa. Então, eu tenho que parar, olhar pra mim mesmo e falar assim, pra que você está comendo mais? Pra quê? Me conta. Porque você tem que entender que você tem que controlar aquilo. Tá? Não é o seu emocional que você pode... Não é o seu emocional que pode mandar em você. É você que tem que controlar aquilo. E eu mesma fico me lidando com as minhas emoções o tempo todo. Sou muito estressada. Eu acabei de falar, eu briguei realmente com o meu namorado agora mesmo por bobeira, pelo Natal. Que a gente nem resolveu o que a gente vai fazer no Natal. Então, gente... Nossa, é muita bobeira. Ai, aí eu fico estressada. Eu quero dar um murro nele. Mas eu não vou dar um murro nele. Ai, gente... E aí, é muita bobeira. Não fala sério. E aí, realmente, eu parei e pensei. E eu ia falar... Justo hoje eu ia falar sobre emoções. Sobre emocional, estresse e ansiedade. E eu já estava estressada antes de começar a fazer a live. Aí eu falei, não, eu tenho que melhorar. Aí eu melhorei. Eu acalmei. Então, gente, eu mudei muito, muito. Através disso que eu fui estudando pra melhorar isso. De verdade. Porque eu tenho várias amigas psicólogas, mas eu não posso ser atendida por elas. Vocês sabiam disso? Que você não pode conhecer a pessoa que vai fazer terapia ou que vai ser a sua psicóloga. E aí, elas só dão dicas, né? Porque eu não posso lá ser tratada com elas. Então... Elas me ajudam bastante com essas dicas. Sigo várias pessoas que tentam acalmar a gente, tentam dar dicas pra gente, pra gente viver melhor. Porque pra que você vai ficar estressando por uma coisa que não tem nada a ver? Pra que você vai ficar se preocupando por uma pessoa que não está nem aí com você? Porque se preocupa com você, tá? Esse é o mais importante. Se preocupa com a sua saúde, com a sua... Se você está com a diabetes alterada, se preocupa com isso, tá? Eu sei que tem momentos que não dá pra não preocupar, por exemplo, uma pessoa, minha mãe... Vamos supor, por exemplo, minha mãe está doente. Não tem como eu não me preocupar com ela. É óbvio. Você vai se preocupar com ela. Mas você vai se preocupar com você também. Porque senão você estraga a sua saúde antes de conseguir cuidar da sua mãe, tá? Então, é muito objetivo isso. É muito... Sei lá. É muito... Muito na lata, né? Isso. É... Então, é o que eu disse mesmo. Então, fazer atividade física é o principal passo. E a alimentação, vocês realmente têm que evitar essas fruturas. Beber mais água, tá? Vai ajudar bastante. E tentar não comer muito industrializado. Porque as gorduras, elas fazem quase a mesma coisa que o açúcar. elas te deixam com mais vontade de comer mais gorduras, tá? Então, são muito ligados. Então, sempre entenda que você tem que comer alimentos de verdade. Alimentos que te ajudam. E alimentos que são plantados, por exemplo. É... Não esses alimentos que são enlatados, tá? Então, esses dias eu falei sobre esses alimentos de gordura trans e tudo mais. Então, você vai lá no meu... Na live que eu falo sobre isso se você tem dúvida ainda que eu falei sobre isso, certo? É... Outra coisa. Fique atento porque realmente pode descontrolar a sua glicemia, tá? E você precisa tentar cuidar disso. Então, a dica mais primordial da vida dessa live, de todo momento aqui é você procurar uma ajuda, tá? Procurar uma ajuda psicológica que eu acabei de falar. Terapia ou psicólogo. Eles vão te ajudar com isso. Mas você tem que entender que você tem que aceitar. Esses dias veio uma moça falar comigo nem sei se ela tá aqui na live mas o pai dela ele tem diabetes e ele não aceita. Se você não aceita, gente é pior ainda. Porque... Porque daí você não consegue controlar você não consegue se cuidar. E é o que eu acabei de falar você tem que auto-se amar, né? Então, se você não aceita o que tá acontecendo com o seu corpo você realmente não vai conseguir se ajudar. E eu ainda falei pra ela eu falei assim, ó realmente ele tem que procurar uma ajuda o meu curso tá com as inscrições abertas mas eu acredito que não vai ser uma boa pra ele porque se ele não aceita e se ele não quer mudar e não quer melhorar eu não vou fazer milagre na vida dele. Então, ele tem que querer. Então, gente realmente a gente tem que querer a gente tem que buscar uma melhora e buscar uma ajuda para a nossa saúde, tá? E eu estou aqui pra te ajudar com a alimentação e vocês procurem uma terapeuta ou uma psicóloga pra ajudar com isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho pra dar um toque um estralo na sua cabeça e você querer melhorar o seu emocional você querer estar disposto disposta a mudar a sua cabeça a melhorar isso, tá? E essa história de eu falar pra vocês quererem mudar as coisas do seu ano é real e é fato, tá? Eu sei que todo ano todo ano novo a pessoa pensa nossa, ano que vem eu vou fazer isso isso, isso e tal coisas que eu não fiz esse ano chega no outro ano você não fez nem metade do que você falou então o que eu falei é real escreve no papelzinho que escreve escrito você fixa, tá? E depois você vai listando o que você fez, tá? O que você mudou o que você melhorou ou não porque realmente isso faz a diferença se você tá achando que é uma coisa boba tudo bem mas pra mim e pra muitas pessoas que eu estudo e vejo faz a diferença então faça tá? se for uma coisa boa pra você faça só por fazer mas depois você vai entender que aquilo lá vai realmente mudar e coloque em primeiro lugar o controle da sua glicemia que isso é muito importante que isso é muito importante e você precisa querer controlar isso, né? Então coloque lá porque você vai lembrar sempre disso que você tem que mudar alguma coisa porque se você não tá conseguindo controlar é porque você tá errando em alguma coisa certo? e é isso nossa, eu falei pra caramba hoje, né? Gente, procure além de terapia essas coisas meditação procure fazer a minha aluna que tava fazendo meditação tava aqui então procure fazer meditação ou um yoga yoga, né? que fala é yoga eles falam que é muito bom que alivia, sabe? acalma e outra coisa que eu fiz uma aula uma vez, gente se você pudesse seu médico liberar é muay thai quando voltar, né? porque ainda tá com a pandemia muay thai não, muay thai não é muay thai acho que é muay thai que luta, né? tipo, ai qualquer luta, gente luta você põe a sua raiva pra fora misericórdia o dia que eu fui fazer muay thai eu pus minha raiva pra fora eu fiquei muito calma muito leve muito nossa é muito bom, gente então procure fazer o que você goste porque realmente vai fazer bem pra sua saúde não, Laura é você mesmo eu comentei que você tá fazendo meditação olha aí que legal gente faça meditação tá? que isso vai tranquilizar vai melhorar o seu dia quem puder claro enfim falei muito espero que eu tenha ajudado um pouco pelo menos um pouco vocês se eu ajudei se vocês gostaram da live deixe seu comentário aqui e deixe depois que eu finalizar também, viu gente? porque depois que eu finalizar a live esses comentários aqui não fica salvo aí vocês vai lá na minha live e comenta o que vocês gostou se vocês ficaram com alguma dúvida que eu vou ficar muito agradecida e eu respondo vocês lá também, tá? eu vou responder agora as perguntinhas de vocês tá? eu falei muito hoje mas eu vou responder aqui que eu tô carregando o celular gente vou responder vou voltar pra cima pilates pilates também é uma muito boa opção né? pra relaxar gente eu sempre procuro alguma opção assim eu tô fazendo funcional com a minha personal que é minha amiga e tá me ajudando muito nossa muito mesmo deixa eu ver o que vocês falaram aqui pra cima boa noite tudo certo esse aqui eu respondi peraí gente que eu tô procurando as perguntas eu subo tudo lá pra cima e depois eu vou descendo então causas os sintomas sintomas de estresse de ansiedade normalmente é quando você está meio agitado ou quando você está meio triste ou muito feliz aí causa ansiedade se você é muito ansioso se você vai viajar semana que vem você já vai estar ansiosa agora se você vai fazer alguma coisa no outro dia você já vai estar ansiosa e eu tenho que controlar porque eu sou ansiosa eu vou toda quarta-feira 8 horas eu venho fazer live aqui com vocês e você acha que eu venho tranquilinha só abrir a câmera e falar aqui de boa pra vocês não eu fico ansiosa eu fico pensando meu Deus 8 horas é a live eu preciso começar então sim eu fico ansiosa também gente então entendo todo mundo tem isso todo mundo tem esses sintomas e tudo mais e é normal o nosso corpo tem que pôr isso pra fora a gente só tem que aprender a não manter aquilo por muito tempo não manter muito estresse não manter muita ansiedade por muito tempo porque senão começa a afetar a nossa saúde boa noite sou aluna sou nova aluna do curso Jairza linda seja bem vinda principalmente nesse dia de pandemia é verdade Margulcia é o que eu falei nesse dia de pandemia gente nesse ano você pode perguntar que de 10 pessoas 8 pessoas se tornaram mais ansiosas se tornaram mais estressadas por causa da pandemia porque teve que ficar em casa mais tempo com o marido teve que ficar em casa ou sozinha teve que não poder sair se você já era ansiosa ficou mais ainda porque você não podia sair então sim a pandemia infelizmente fez muita coisa muito estrago assim né gente e por isso que a gente tem que procurar ajuda porque você sabe que o estresse e a ansiedade leva leva a depressão leva a coisas piores e é isso que eu quero mostrar pra vocês que pode levar até se você não tem diabetes pode levar até a diabetes pode levar até uma hipertensão porque sim desencadeia complicações desencadeia coisas piores então toma cuidado e eu tô com feixe doutora eu vou fazer isso vou escrever eu vou fazer o que eu não fiz em 2020 eu vou fazer ano que vem eu vou fazer a listinha obrigado por vocês a fazer essa live me ajudam muito seus conselhos ai que gracinha é sarmento nossa eu fico muito feliz muito agradecida gente muito satisfeita quando eu vejo os comentários de vocês vendo que eu realmente ajudei que eu não falei em vão tá vendo que eu não vinha ansiosa em vão falar com vocês isso me deixa mais feliz ainda nós nos ajudamos boa noite Rose é difícil né basta termos força de vontade é verdade o que fazer no final do ano eu falei amanhã eu vou fazer exames de sangue ótimo isso mesmo tem que cuidar da saúde controlar esses exames gente fazer exames anualmente é muito importante tá faz um check up completo anualmente para prevenir coisas piores é eliminado aqui deve ser o açúcar né que live maravilhosa Camila ai muito obrigada gente vocês são maravilhosos Ana Maria depois das suas lives do curso não sei o que você falou o restante mas Ana Maria é minha aluna linda e eu amo ela ela fica aqui toda vez aqui comigo gente Silvanira eu paro de comer então tem gente que para de comer e tem gente que come mais né Laura você é demais Camila muito obrigada gente glicose 106 triglicérides 213 qual é o seu conselho meu conselho é que você tem que fazer mais exames tá não tem como eu te falar resultados só com alguns exames você realmente precisa ir no médico que pediu e ele precisa avaliar corretamente porque não é só o nível de glicemia que vai contar entendeu e 106 em jejum não é tão alto mas se você tem diabetes né agora se você não tem diabetes precisa fazer outros exames para a gente ver e dar um resultado melhor linda Camila você é muito simpática muito obrigada gente Roseminha emocional então tem diabetes emocional gente então pode levar sim a uma diabetes emocional que doideira não aceitar já que tem a diabetes temos aqui pro ar feito pipoca buscar ajuda vigiar a boca é fundamental isso mesmo Edna é fundamental e não tem que não aceitar gente tem que aceitar você tem que aceitar infelizmente se você não aceitar e demorar a aceitar as complicações chegam o problema nos olhos chega a nefropatia chega que é o problema nos rins a neuropatia diabética chega que é o problema nas articulações então a gente tem se você tem algum problema você tem que aceitar ele porque você tem que cuidar o mais rápido possível para os problemas piores não chegarem tá e realmente eu fiquei assustada eu mandei vários áudios falando que ela ela tinha que fazer alguma coisa para o pai dela aceitar Pilates sim Pilates é uma opção muito boa e o seu login o seu nome é Academia Academia é uma opção maravilhosa adorei muito muito obrigada você não você não ajudou um pouco você sempre ajuda muito ai Débora muito obrigada fico feliz ai até aliviada gente obrigada por essa maravilha de live eu que agradeço gente ajudou muito Camila que Deus te abençoe sempre amém gente que Deus abençoe vocês Marlu você ajudou muito obrigada Deus abençoe vocês você é maravilhosa gente vocês são maravilhosos eu fico muito feliz sempre que eu venho aqui falar com vocês eu fico super feliz boa noite Camila como faço para fazer parte do curso alguém fez uma pergunta super interessante tô brincando gente as inscrições vão acabar hoje hoje só vão até meia noite eu não tô brincando a gente não vai estender inscrição não vai é a última turma do ano é a última turma que vai ter o desconto de 500 reais ano que vem na próxima turma que eu não tenho previsão não vai ter esse desconto de 500 reais e não vai ser vitalício o acesso vitalício então se você entrar nessa turma você vai ter acesso pelo resto da sua vida dentro do curso dentro da plataforma e eu já estou atendendo as minhas alunas então se eu fosse você corria para entrar porque antes do natal ou depois se você quiser eu tenho que atender vocês né então eu já estou atendendo a todos é me chama no direct se você quer entrar no curso que eu vou te mandar o link tá se vocês estão no grupo no grupo eu mandei o link para inscrição mas se vocês não estão me chama aqui no direct que logo que eu acabar a live eu já vou mandar para vocês o link é só entrar e fazer a inscrição tá é só até meia noite então se eu fosse vocês não perderia Ramila qual o chocolate que eu posso comer pois não consigo deixar de comer e minha glicemia é de 122 122 em jejum tá altinha e tem que melhorar isso aí entra para o meu curso chocolate 70% cacau é uma opção muito boa só que moderada a quantidade por favor tomo medina fiz exame de glicemia tomo medina fiz exame de glicemia ótimo e deu quanto 193 a glicemia tá muito alto Nube Evana estou adorando essa explicação muito obrigada Luciene muito boa live muito obrigada Sivanira não uso nenhum tipo de açúcar não não acho falta acho falta do arroz e feijão Sivanira minhas alunas comem arroz e feijão quem recebeu o plano alimentar fala aí se não tinha opção de arroz e feijão para comer então gente se você quiser comer arroz e feijão vem comigo que eu te dou as quantidades entra no curso hoje ganhei chocolate 70% cacau então já come aos poucos tá por favor dois quadradinhos por dia no máximo você é muito legal muito obrigada panetone amo panetone posso comer então gente se você tem uma glicemia bem controlada vai lá e come uma fatiazinha não vai ser vai ser o esporádico vai ser um consumo esporádico agora se você tá descontrolado eu indico sei lá compra um panetone zero cacau zero açúcar mas toma cuidado porque normalmente tem mais carboidrato do que o normal então veja a quantidade de carboidrato dele e come só uma fatia não precisa exagerar tá então vamos rumo ao finalização da live Jailza já fiz minha inscrição e a minha consulta com a Camila já recebi o plano alimentar amei a gente já fez a consulta ontem de manhã né Jailza e eu já fiz o plano alimentar dela e mandei individualizado com o que ela precisava e com o que ela come gente agora é rumo ao controle da glicemia e pra quem não sabe então as minhas inscrições do Viva Feliz Saudável com Diabetes estão abertas só até hoje meia noite e se você quer aprender a comer se você quer saber quantidades de alimentos que você pode comer se você quer saber quais alimentos você pode comer entre para o meu curso que eu vou te ajudar com isso tá se você está com complicações com dores ou alguma coisa do tipo a alimentação muda isso então dentro do curso você vai ter quatro módulos onde você vai poder ver qualquer horário que você tiver porque já são gravadas as aulas então você pode ver de onde você estiver do momento que você quiser você pode rever as aulas elas tem quatro módulos um dos sub-módulos eu falo sobre quais alimentos você pode comer quais alimentos você não pode comer alimentos e seus índices glicêmicos é uma lista de índice glicêmico para você três bônus o primeiro bônus é o plano alimentar então eu te ligo por videochamada e a gente faz uma consulta online onde eu vou ver tudo que você precisa se alimentar e vou fazer um plano alimentar individualizado para você certo o segundo bônus eu vou é a consultoria pelo whatsapp meu particular então você pode tirar todas as suas dúvidas pelo meu whatsapp por três meses e o terceiro bônus é um ebook de receitas salgadas com 80 receitas e um ebook de receitas doces com 30 receitas e está lá especialmente para você e normalmente entra todos no meu plano alimentar só basta você equilibrar as quantidades que você vai comer então se você quer tudo isso você corre me chama e pede o link porque ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição tá não fica de fora de verdade porque eu quero te ajudar e se você quer ser ajudada ajudado eu estou disposta a pegar na sua mão e a gente ir juntos rumo ao controle da sua glicemia que eu acredito que seja o objetivo para você né controlar a glicemia e eu espero que 2021 a gente comece arrasando a gente comece controlando essa glicemia então isso é muito importante entendam vocês tem que buscar uma melhora para sua saúde é um investimento para sua saúde enfim se você quer se inscrever se você quer entrar para o meu curso vai lá no direct me chama que eu te mando o link tá enfim gente oba minha glicemia jejum sempre 94 vou comer uma fatia de panetone ótimo pode comer gente é só tomar cuidado eu falo para tirar o açúcar porque é para tirar mesmo mas se você tiver vontade de comer alguma coisa come um pedaço não vai alterar a vida inteira o que você faz certo o que você vai fazer certo o tempo todo se você altera uma coisinha uma vez ou outra não tem problema agora se você faz muita coisa errada aí tem problema gente muito obrigada se vocês puderem eu fico feliz de tirar um print meu eu vou até parar dois segundos aqui para vocês tirar um print meu sem careta e postar nos meus stories eu espero que vocês tenham tirado sem careta postar nos seus stories e me marcar que eu vou repostar e vou ficar muito feliz de repostar faço live toda quarta-feira e eu já vou adiantar que quarta-feira que vem eu vou dar dicas sobre a ceia de natal sobre alimentos que o que fazer na ceia de natal vai ser mais ou menos assim o tema então eu só vou adiantar isso então venham comigo quarta-feira que vem às oito horas que eu vou falar sobre isso eu posto conteúdos diariamente aqui no meu instagram facebook e youtube se você não está no meu canal do youtube vai lá e se inscreve espero estar ajudando sempre vocês tá e espero vocês dentro do Viva Feliz Saudável com diabetes que a gente acaba as inscrições acabam meia noite tá se você quiser entrar é só me chamar que eu te mando o link muito obrigada a todos depois que eu finalizar a live aqui e vocês puderem comentar lá eu também fico muito agradecida e se ficaram com se ficaram com alguma dúvida vai lá e comenta também que eu vou te ajudar enfim uma boa noite a todos fiquem com Deus e muito muito obrigada gente beijos com Deus